Vi você com as suas amigas curtindo a vida e a noitada Não quero atrapalhar você dança mas me encantei com a sua risada Sei que nunca me viu por aqui mas agora vai começar sempre a ver Vou aproveitar a oportunidade e tenho uma pergunta pra te fazer Os parceiro tá torcendo olha de canto observe Sou de solteiro serve, sou de solteiro serve Te conheci hoje na balada e já quero te levar pro jet Sou de solteiro serve, sou de solteiro serve Os parceiro tá torcendo olha de canto observe Sou de solteiro serve, sou de solteiro serve Te conheci hoje na balada e já quero te levar pro jet Solto solteiro serve, solto solteiro serve Vi você com as suas amigas curtindo a vida e a noitada Não quero atrapalhar você dançar, mas me encantei com a sua risada Sei que nunca me viu por aqui, mas agora vai começar sempre a ver Vou aproveitar a oportunidade, tenho uma pergunta pra te fazer Os parceiro tá torcendo, olha de canto, observe Solto solteiro serve, solto solteiro serve Te conheci hoje na balada e já quero te levar pro jet Solto solteiro serve, solto solteiro serve Os parceiro tá torcendo, olha de canto, observe Solto solteiro serve, solto solteiro serve Te conheci hoje na balada e já quero te levar pro jet Solto solteiro serve, solto solteiro serve DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu tô parecida com a tela e já quero te levar pro jet Ai e tô de sangue Fica hoje na balada e já quero te levar pro jet Solto solteiroories Luiz Vem Ex